Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma coluna semanal de vídeo para tratar de assuntos da economia do nosso país. Bom, muito tem sido dito que a pandemia atinge todos e todas da mesma maneira na nossa sociedade ou mesmo no mundo. E o fato é que a realidade está mostrando que isso é uma falácia, é mais uma das mentiras que se procura divulgar a respeito da desigualdade profunda que atravessa a estrutura da sociedade brasileira e mesmo as regiões diferentes do mundo. O que acontece mais concretamente? Em primeiro lugar, os países mais ricos que se adiantaram nas pesquisas e que têm recursos financeiros, monetários, estão muito na frente do que a grande maioria dos demais na capacidade de vacinação da sua população. E também na adoção de medidas para reduzir os riscos de contágio e estimular a retomada do crescimento das atividades econômicas. Esse é o primeiro aspecto a gente considerar. Basta ver o que acontece nos Estados Unidos ou nos países da União Europeia e o que acontece nos países da América Latina, da África e parte deles da Ásia também. Então a desigualdade acentua as diferenças e aumenta justamente a mortalidade dos mais vulneráveis, dos mais pobres. O segundo aspecto a ser considerado diz respeito à realidade específica do Brasil. Vocês estão vendo que o Congresso Nacional está debatendo a possibilidade das empresas comprarem as vacinas de forma privada e decidir por conta própria o que fazer com a imunização a partir delas. Se vão dar para os donos das empresas, para as suas famílias, para os seus empregados. Não é esse o ponto. O ponto é que no Brasil a saúde é pública. A gente tem o Sistema Único de Saúde e a gente tem um Plano Nacional de Imunização, que não é novo, não veio só agora com a pandemia da Covid-19. Ela existe, esse plano existe há muito tempo, para as vacinas das doenças já conhecidas e o país tradicionalmente sempre foi uma ótima referência internacional na capacidade de imunizar a sua população. abrir a possibilidade de que o capital, o dinheiro privado tenha ascendência sobre os critérios da saúde pública é uma completa deformação da realidade exitosa do nosso sistema de saúde pública. Quer dizer, a gente vai entrar naquela linha do quem pode mais estar na frente. E isso não tem nada a ver com o modelo de sociedade mais justo, mais democrático, mais republicano que a gente pretende. Portanto, também, mais uma vez, a questão da desigualdade, ela afronta, tá certo, esse discurso de que o sistema capitalista ele tem todas as condições de resolver todos os problemas da sociedade, não. Se deixada a livre força da demanda e da oferta, e esse sistema de vacinação vai simplesmente privilegiar os mais ricos e os mais poderosos. E, finalmente, como não poderia deixar de ser, a gente tem os efeitos sociais e econômicos da pandemia. Lá se vai mais de um ano, tá certo, que o Brasil e o mundo estão sofrendo as consequências trágicas, tá certo, desse evento inesperado, de uma certa maneira, mas o que acontece, com relação aos dados divulgados recentemente, o Brasil teve um aumento do número de bilionários durante o ano da pandemia, exatamente o que eu tô falando pra vocês. Aumentaram em 20 o número de pessoas que ingressaram na lista organizada por aquela revista internacional, a Forbes. E, ao mesmo tempo, a tragédia aumentou de maneira significativa o número de pessoas que estão nos patamares da pobreza absoluta e da miséria. Ou seja, a mesma pandemia, tá certo, que além de matar 330 mil pessoas em pouco mais de um ano, ela tornou a vida dos bilionários ainda mais bilionária, melhorou a sua condição de vida e jogou ainda mais na vala da miséria e da pobreza a grande maioria da população, que tá enfrentando o maior desemprego da nossa história, que tá enfrentando todos os desastres provocados pela legislação trabalhista que foi flexibilizada no passado e que vive, então, com menos recursos mensais do que é um salário mínimo, vive na pregariedade, vive na informalidade e teve negado a prorrogação do auxílio emergencial por esse governo. Portanto, a única maneira da gente superar as dificuldades que o país está atravessando, sem dúvida, é uma reorientação da política econômica, uma mudança desse governo genocida e austerecida, porque existem recursos na sociedade. O Brasil é um país rico, é um país continental, é um país com mais de 200 milhões de habitantes e teria todas as condições de estar enfrentando essa pandemia de maneira totalmente oposta, tá certo, e exitosa do que esse governo está fazendo. O que é necessário não são mais recursos, o Brasil não está quebrado, é necessário mudar esse governo e ter a coragem política de promover alterações na condução da política econômica e da pandemia.